Vamos adorar a Deus, logo após, missionária Kátia Aleluia, meu amigo Seguro estou nos braços, daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito, sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços Você pode descansar nos braços do Senhor Descansar nele nesta noite Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito, sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo em tua irmã Recaio em tua graça Recaio de novo em tua irmã E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que é Ele É Ele quem me guarda É Ele quem te guarda É Ele quem guarda a igreja É Ele quem está com você Ele está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Ele está conosco Ele está conosco Ele está com a igreja Ele está conosco Ele está conosco Aleluia Eu quero ouvir com a sua oportunidade Eu quero ouvir com a sua oportunidade